Ouvir bem 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Sim, sobre o sininho para receber notificações. Agradeço o sininho para receber notificações. Agradeço os vídeos e ativantes. Não consegui trabalhar no nosso tapão. Agradeço o sininho para receber notificações. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. E aí Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 o bônus, o sede de na okuegitia idika ensu. Enne, a guanguja sui, e wasorifihei, e diweho adansi etrudo. Mata e kia menu e sisono, na oyeoba, ne hucha, na uguwade, osai e wodo, e maubia, okasa e chisiri e die, na mata adefano kwa. Na, owa kukudru, oferi nipa, nansu, wenzu nipa, frisesedi adiritibiano, emfamu, eni unipwezu ya we, obema wakuno kuredo. Mata, shia inaklechi reasye, sefipunti chano, ukushia oberema ni unyamfua, na ofreno, christian, osefachi, ana ono nzufribu wa hinkuko, adeshiye, e busuye mwa, na ono nsoye, ochechewe ni, obe sreye mata, awariye, efri na ufo, ensemu, afe, apem, aheu grose, wotimwe ni mokayi, ifri se, wini papa ya, obe sanyako, okofa akunwa, ni doba, eni ninduku, e uwo, okofa akunwa, ninu yanu, okofa, kwekusei, ya menu, ekwia nyamiche, eni, nanapom, chichiku, abepiu, nanasebu, ati, e uono, antemata, ekwia mansenji, wako, diyesi, unimetibye mu, mwaini, enaudinu, ijano, okichi, amase, wangu, hafu, se, ante, inkomu, difu, asa, hey, ampase, ante, unsu, waja umeho, ama wanda, ninjwisia, fili, ufakusi, uberima, konteku, ube, deni, enanensi, ununguwa, nensi, tina katenya, mieni, ama kwa achiwa, awoya, eni, akusue vya, okichi, se, unishi, na wakana, waikum, na ushu, nyame, tunduma, musu yampeni, nanambesma, eni, se, unengu, nyame, nko, omakobia, musu yampeni, nanaya, kwa ubiya, jimansi, so, atabaya, ikubitu, every land, habisue vya, nanabronoma, nyakon, unyame, mfe, unisi, antemata, nyame, abofo, imishia, unapoda, asubikimu, ekwiyameno, deyi, nanayivi, demlifa, diyo, bi, demlifa, dui, ama, tunninya, ame, do, ame, �, ame. nanamata,